ENIGMA DO ORIENTE Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Igor Silva, mais uma tiragem. É um prazer estar aqui novamente. O nosso tema de hoje é como está o coração dessa pessoa em relação a você. Lembrando que é uma tiragem para várias energias. Mas adapte a sua situação. Se não combinar com a sua realidade, assista ao outro montinho ou participe da nossa promoção, onde eu respondo as cinco perguntinhas. O WhatsApp está na tela do vídeo. Gratidão, gratidão por todo mundo que está vendo esse vídeo nesse exato momento. Bom, o nosso tema é como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir juntinhos tudo sobre essa pessoa e como está o coraçãozinho dela. Opção 1, Nossa Senhora de Fátima, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 2, Santo Antônio, para quem também já teve relacionamento com essa pessoa, já foi casada ou já morou juntos. Adapte a sua situação. Opção 3, Nossa Senhora de Fátima. Opção 4, São Pedro, para quem nunca teve nada. Tá bom, pessoal? Você está conhecendo, você já conhece, mas nunca teve nada. Apenas ficou. Nossa Senhora Aparecida, opção número 1. Santo Antônio, opção número 2. Nossa Senhora de Fátima, opção número 3. São Pedro, a opção número 4. Vou dar uma pausa no vídeo, dê uma pausa no vídeo, caso você não consiga fazer sua escolha. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom, pessoal? Vamos para quem escolheu a opção número 1, Nossa Senhora Aparecida, para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa. Canal Enigma do Oriente, Ego Silva aqui, pessoal. Vamos lá. Mentaliza, Nossa Senhora Aparecida, peça a espiritualidade para te ajudar, para abrir seus caminhos. Lembrando que aqui, a Nossa Senhora Aparecida está representando uma opção, tá, gente? Salve toda a espiritualidade. Vamos ver como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Mentaliza, por favor, e vamos dar início à nossa tiragem de hoje, pessoal. Vamos ver como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Vamos ver como está o coração dessa pessoa hoje. Vou tirar um recado do coração. Deixa aqui do lado, um recadinho do coração. Recadinho dos anjos, aliás. Bom, para você que escolheu a opção número 1 aqui, como está o coração dessa pessoa que você já teve relacionamento hoje? Bom, pessoal, essa pessoa aqui e você realmente não estão mais juntos, né? Houve uma ruptura aí, mas eu vejo que está chegando um período onde as coisas vão se reestruturar, tá, pessoal? Ou seja, vem um momento bom aí. Vem para muitos de vocês uma reconciliação com esse ser humano. O coração dessa pessoa já vibra essa energia de poder voltar para os seus caminhos. Essa pessoa tem sentimentos. É uma pessoa que eu vejo aqui. Provavelmente vocês passaram por brigas, discussões, e isso trouxe para vocês um bloqueio imenso, porém, haverá uma mudança e haverá uma correção nessa história de vocês aí. Por que uma correção? Porque muitos de vocês estão ligados ainda a essa pessoa. Não consegue esquecer. No coração dessa pessoa, essa pessoa também não consegue te esquecer. Essa pessoa, na verdade, ela te acha uma pessoa muito sedutora, uma pessoa muito dedicada. Essa pessoa tem amor por você e é um amor real, tá, pessoal? Essa pessoa aqui, ela realmente gosta de você também. Só que é uma pessoa que tem as limitações dela. Uma pessoa que ama, mas da maneira dela. Até porque ninguém é igual a ninguém, né, pessoal? Essa pessoa gosta de você sim, mas da maneira dela. Mas eu vejo ela mudando de... Mudando, se permitindo vivenciar essa história de uma forma mais honesta, de uma forma mais completa. Por quê? Parece que aqui nesse relacionamento, você é a pessoa que vibra mais sentimentos e essa pessoa não demonstra tanto. E isso sempre te incomodou. Só que essa pessoa sempre amou você de uma maneira ou de outra, sempre amou. Só não demonstrava, entendeu? E veja que essa pessoa querendo corrigir essa situação. E veja essa pessoa aqui realmente te mandando uma mensagem, trazendo uma notícia pra você. Muitos de vocês vão receber um convite dessa pessoa, tá? Esse convite vai chegar de uma forma inesperada. É um convite que vai trazer uma oportunidade de vocês abrirem um processo de conversa entre você e essa pessoa. E aqui pede que você seja leve, seja uma pessoa maleável, se você quer ficar com essa pessoa aqui. No coração dela, ela vibra esse amor, vibra essa vontade de fazer esse convite. Eu vejo aqui que é uma pessoa que quando virou as costas pra você, virou sentindo amor, tá? O amor aqui é... Reexiste, tá, pessoal? Por isso que existe esse desejo de renovar esse sentimento de amor que essa pessoa tem por você. Essa pessoa vai voltar pros seus caminhos assim, como amigo ou amiga, vai te dar carinho, vai te dar atenção, pra ir te reconquistando aos poucos, tá? Primeiro essa pessoa vai dar um sinalzinho de vida, e daí ela vai começar aos pouquinhos, porque ela entende que é a melhor maneira de corrigir o que foi feito entre vocês aí. Essa pessoa tem muito amor por você, tem muitos sentimentos, é uma pessoa que ela pretende, assim, trazer uma certa estabilidade pro caminho de vocês, para que vocês possam ter de novo a oportunidade de viver momentos felizes. Essa pessoa está planejando alguma coisa e pretende colocar em prática, tá? E tem a ver com você, ou seja, você ainda está no caminho dessa pessoa, essa pessoa te quer bastante, essa pessoa quer reiniciar a história com você. Sente saudade, sente amor, é um amor oculto, essa pessoa não fala pra ninguém, e essa pessoa quer, sim, uma oportunidade de reescrever a história de vocês, esquecer o que pode ter abalado essa relação aí. Essa pessoa hoje, por você, ela quer realmente fazer mudanças na vida dela. em vez de ela se permitindo, tá, gente? Essa pessoa, ela vai, sim, se reaproximar. Já está no coração dela essa vontade. Essa pessoa aqui, deixa eu te falar o que está acontecendo. À medida que o tempo vai passando, ela vai tendo mais apego a você, entendeu? E o sentimento vai aumentando, mesmo ela não demonstrando. Isso corrói essa pessoa por dentro. Porque a pessoa que não consegue demonstrar sentimentos são as pessoas que automaticamente vão se destruindo aos poucos, por não botar pra fora aquilo que ela tanto sente, entendeu? Mas aqui tem sentimentos. O coração dela hoje está vibrando com essa energia, essa semana a energia é essa. E qual o conselho da espiritualidade pra você? O conselho é sua vida amorosa está sendo afetada por criança. Ou seja, essa pessoa está agindo de criancice com você, ou agiu de criancice, e agora ela entende que o momento é de corrigir, o momento é de consertar. Perdão, Nossa Senhora. Bom, deixe o seu nome pra corrente de oração para que Nossa Senhora Aparecida abençoe você, abençoe os seus caminhos, que traga pra você a energia do amor, da prosperidade, da saúde, e que todos os seus desejos se realizem, tá bom? Se você achou que não combinou com a sua realidade, assista ao montinho número 2, de Santo Antônio, tá bom? Bom, quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá bom, gente? A opção número 2 é de Santo Antônio pra todos aqueles que já tiveram relacionamento também com essa pessoa. Relacionamento sério. Viva Santo Antônio! Muita gente deixando os comentários, muita gente compartilhando, muita gente se inscrevendo no canal. Gratidão, pessoal! Vocês são demais! Gratidão mesmo! Vamos ver aqui com a energia de Santo Antônio como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Mentaliza a pessoa, por favor. Viva Santo Antônio! Que Santo Antônio possa abençoar todos que estão vendo esse vídeo, tá? Muita paz, muito amor, prosperidade. Conta pra mim, pessoal, como é que você está, como é que está a sua energia. depois que você conheceu o canal, sua vida tem melhorado? Você tem sido mais positiva, mais positiva? Conta pra mim, fala pra mim. Preciso saber. Opção 2, a opção de Santo Antônio, pra quem já teve relacionamento com essa pessoa, como está o coração dela hoje em relação a você? Bom, é uma pessoa que está sempre querendo ter notícias suas. Essa pessoa aqui, ela está sempre querendo saber o que você está fazendo, se você está com alguém, se você não está com ninguém. E tem alguém que faz fofoca dessa pessoa pra você. De você pra essa pessoa, aliás. Essa pessoa aqui, ela espera ainda receber uma notícia sua, tá, gente? Essa pessoa aqui gosta de você. É uma pessoa que estava parada, estava pensando em uma forma de solucionar algum tipo de problema que possa ter tido com você. Hoje, eu falo pra você que essa pessoa vai agir com sabedoria, tá? E vai se permitir. Se permitir o quê? Demonstrar a paixão que ainda tem por você. Demonstrar alegria. Essa pessoa, uma pessoa que muitas vezes ela não te dava atenção, ela entende isso, tá? E vejo agora ela querendo ter oportunidade de consertar isso. Essa pessoa está otimista, está animada ou animada em relação a você. Ela acredita que vocês possam, sim, ainda deixar esse amor fluir. Essa pessoa está se decidindo, tá? Eu vejo que essa pessoa aqui vai tomar uma decisão que vai beneficiar você e vai beneficiar ela, tá? Essa pessoa aqui, hoje, é uma pessoa que eu vejo você tendo sucesso com ela. Eu vejo a estabilidade e a superação de algum obstáculo que veio pro caminho de vocês sendo superado. E com isso, a transformação acontecendo. Se você não está junto com essa pessoa, você vai ficar. Se você está junto com essa pessoa e estão brigando, haverá uma transformação onde vai haver uma harmonia. As coisas vão florescer, tá? Eu vejo aqui uma dedicação maior da parte dessa pessoa em relação a você. Pra quem está separado, essa pessoa pretende retomar essa relação com alegria, com amor, tá? Essa pessoa, hoje, ela entende que ela vai superar algum obstáculo, alguma dificuldade que possa ter tido com você. Por quê? Além de te amar muito, existe um apego. Essa pessoa, hoje, tem muito receio de perder você. Eu vejo essa pessoa com um ponto de vista diferente. E não adianta, gente. Esse ser humano aqui não te esquece de jeito nenhum. Essa pessoa aqui quer uma reconciliação com você, quer comemorar o amor com você. Essa pessoa aqui, pra quem sabe que essa pessoa está com alguém, essa pessoa está se separando porque ela fez uma escolha de voltar para os seus caminhos, tá? Adapte a sua situação. Mas aqui, é batata. Essa pessoa aqui quer você na vida dela de novo. É uma pessoa que sem você ela fica triste, se sente abandonada. Ela pode estar com mil pessoas, mas os pensamentos, o desejo dela está em você. Por isso que ela tem a pretensão de retornar para os seus caminhos, pra que ela está separada. Pra quem está juntos, essa pessoa aqui, a harmonia vai ser melhor entre vocês e veja essa pessoa se dedicando mais a você porque essa pessoa não aguenta mais te ver sofrer. bom, essa pessoa está planejando vindo os seus caminhos, tá? Está planejando eu trazer uma mudança na vida de vocês. E aqui, gente, é uma mudança muito positiva, uma mudança benéfica que vai valer a pena demais você e essa pessoa entrarem nesse elo aí, deixarem as mágoas, os rancores mais pra trás porque aqui essa pessoa pretende corrigir o que foi estragado. Essa pessoa aqui, ela quer ter vitórias e sucesso com você e vejo que aqui tem tudo pra essa relação acontecer. Muitos de vocês deixam comentários aí mas tem tanto tempo que não acontece e tal, tal, mas é por quê? Porque você ainda não deixou de vibrar o negativo. No mesmo comentário você pode procurar aí que vai ter pessoas falando o relato aí, escrevendo relatos aí que já conseguiram a graça porque foram positivos. A minha intenção no canal é simplesmente fazer você mudar a forma de você pensar a sua vida. Opção 2 Santo Antônio Recado dos Anjos Faça o esforço o grande amor vale a pena dar o passo que você é orientado a dar. Aqui fala o quê? As cartas estão te dizendo que essa pessoa volta pro seu caminho e aqui o conselho pede pra você acreditar. Dê o primeiro passo seja positivo ou seja positivo ou permaneça sendo positivo sempre positivo ou positivo. Deixe o seu nome pra corrente de oração para que Santo Antônio abençoe você abençoe a sua família traga tudo de bom pra sua vida porque você merece amor você merece ser amado ou ser amada. Se não combinou com a sua realidade assista o montinho número 3 tá bom? Lembrando pessoal é uma tiragem para várias energias portanto entenda são muitas pessoas assistindo o vídeo participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico o whatsapp está na tela do vídeo resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho principalmente na área amorosa tá bom? Vamos agora pra opção número 3 Nossa Senhora de Fátima deixa eu beber minha aguinha aqui a opção número 3 pessoal são pra pessoas que já que nunca tiveram relacionamento com esse ser humano tá? são pessoas que estão conhecendo alguém ou já conhecem ou já ficaram quero mandar logo pro pessoal de Portugal que participa demais do canal pessoal da França Noruega Canadá México Bolívia Bolívia pessoal do Japão Estados Unidos Alemanha Paraguai Uruguai todo mundo do meu Brasil essa terra maravilhosa mais amor mais amor nesse mundo gente é o que eu desejo pra todos energia do amor energia da compaixão energia da prosperidade viva Nossa Senhora de Fátima como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você mentaliza por favor essa pessoa traz a energia dessa pessoa pra cá recado dos anjos pra você e vamos pra opção número 3 Nossa Senhora de Fátima como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você viva 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 a Nossa Senhora de Fátima que a Nossa Senhora de Fátima abençoe a todos que estão vendo esse vídeo agora pra você que está conhecendo uma pessoa vamos ver se essa pessoa como está o coração desse ser humano hoje em relação a você bom essa pessoa aqui gente pode ter várias opções tá pode até ser casada mas essa pessoa quer o envolvimento emocional com você se a pessoa está encantada com você ou encantado com você se a pessoa está gostando de você se a pessoa está achando capacidade pra resolver qualquer tipo de problema que possa impedir vocês de ficarem juntos é uma pessoa que ela já estuda te dar uma oportunidade trazer pra você uma relação sólida essa pessoa aqui ela quer um relacionamento sério com você mas pra isso ela vai resolver uma questão com alguém ou pra algumas pessoas ela já até resolveu acabou de separar adapte a sua situação são duas situações aqui mas o mais importante é que essa pessoa quer ter uma relação séria com você por isso que ela quer se separar de alguém ou acabou de se separar de alguém é uma pessoa que ela está dando um tempo pra ela mesma pra ela poder resolver isso pra poder te assumir aqui gente esse ser humano que você trouxe pra mesa de jogo quer ter um compromisso sério com você duas cartas de compromisso sério sorte grande o as de ouro e o dois de copos falando de compromisso sério o amor verdadeiro uma amizade que está virando amor uma harmonia vocês se completam aqui o impulso amoroso é muito forte essa pessoa aqui vai assumir você essa pessoa pensa em você demais tá gente não tenha dúvida essa pessoa está pensando em você o medo de te perder vai fazer ela agir essa pessoa pensa muito em você chega a sugar suas energias veja aqui de novo outra carta de relacionamento sério outra carta de relacionamento sério falando o que? um possível casamento um possível noivado um possível namoro um sentimento poderoso está acontecendo entre você e essa pessoa três cartas falando de relacionamento sério cinco de ouros fala de que gente? cinco de ouros fala que essa pessoa está se afastando de alguém está terminando alguma coisa com alguém pra que? tem um relacionamento sério com você ela está dando um tempo pra ela tá? porque ela tem medo de te perder ela está agindo pra poder te assumir se a pessoa vai te surpreender vocês vão ter um relacionamento sério a única dúvida que essa pessoa tem é se você vai acreditar depois vai ter confiança nela por isso que ela está fazendo tudo direitinho pra poder ficar com você sério entenda o que está sendo falado você está com tudo parabéns aí pra você do número três vamos ver qual é o recado dos anjos pra essa situação curando os problemas familiares sua vida amorosa se beneficia quando você perdoa os seus pais o que é que fala aqui? à medida que você libera o perdão a sua vida amorosa ela vai acontecendo à medida que você resolve viver viver de bem com o mundo de bem com as coisas tudo flui à medida que você passa a ser positivo libera o perdão tira o rancor do coração tira as mágoas o universo traz pra você as felicidades que você tanto merece você está prestes a vivenciar um relacionamento sério essa pessoa vai te valorizar bastante desde já coloque o seu nome pra corrente de oração de Nossa Senhora de Fátima coloque o nome da pessoa que você ama dos seus familiares compartilhe esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like quem ama a Nossa Senhora de Fátima coloque amém nos comentários lembrando pra vocês da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico o whatsapp na tela do vídeo pessoal as respostas são via gravação de áudio ou via gravação de vídeo pelo whatsapp no mesmo dia tá bom fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa viva São Pedro opção número 4 pra quem nunca teve relacionamento sério com essa pessoa já deu uma ficadinha é alguém que você está conhecendo ou alguém que você já conhece e você quer saber como está o coração dessa pessoa em relação a você mentaliza a pessoa traz a energia dessa pessoa pra cá eu sou Igor Silva esse é o canal da coruja quero mandar alô pra minha amiga Bruna lá do Dom Cigano Bruna Bruna do Pastor Alemão ai Bruna demais um grande beijo Bruna bom vamos ver com a energia de São Pedro aqui como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você mentaliza por favor essa pessoa canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva então pessoal do número 4 como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você bom aqui no número 4 como está o coração dessa pessoa essa pessoa hoje gente em relação a você ela está sentindo como eu posso te dizer ela está meio perdida ou perdida essa pessoa não sabe o que fazer por que Igor? por que essa pessoa não sabe o que fazer? o que que eu fiz? bom você não fez nada simplesmente você está fazendo essa pessoa se sentir bem e fazendo ela ter que escolher alguma coisa pra poder equilibrar a situação de vocês essa pessoa que entende que o melhor pra vocês dois ele está por vir essa pessoa tem muito desejo em você ela quer um encontro com você um encontro íntimo essa pessoa gosta de estar com você vem fazendo planos e essa pessoa aqui ela quer uma harmonia com você já está apaixonada ou apaixonada e ela tem muito tesão quer ter uma satisfação sexual com você mas para isso ela sabe que tem que equilibrar alguma coisa adapte sua situação ela tem que equilibrar alguma coisa ou é equilibrar os impulsos para não te assustar ou é equilibrar a vida dela ou é se separar alguma coisa ela tem que fazer para estar com você essa pessoa aqui hoje está encantada ou encantado com você ela te acha uma pessoa amorosa atenciosa protetora ou protetor dedicada essa pessoa te quer essa pessoa hoje te vê como uma pessoa para ter um relacionamento essa pessoa entende que no coração dela você já tem um lugarzinho entendeu essa pessoa vem sonhando com você e deseja ter um sentimento compartilhado com você o que ela deseja deseja ter você aqui eu vejo essa pessoa aqui trazendo algum tipo de notícia inesperada que vai realmente ofertar uma estabilidade para vocês essa pessoa vai demonstrar o que ela está sentindo vai te fazer um convite ela vem planejando uma forma de demonstrar a paixão que ela está sentindo por você só que eu repito ela tem medo de te assustar por isso ela busca ter um controle um equilíbrio dessa situação porque ela não quer te assustar tá essa pessoa aqui vem sonhando com você é uma pessoa fiel e dedicada ou dedicada a você vejo aqui na roda na carta da roda da fortuna uma grande mudança acontecendo e vocês iniciando um ciclo aonde haverá uma estabilidade uma sorte grande quem está unindo vocês gente é o destino a espiritualidade está integrando vocês um ao outro vocês estão passando por um momento de transição que vocês estão se conhecendo onde está havendo uma troca de energia e a tendência é vocês ficarem juntos essa pessoa é uma pessoa que ela vai agir com sabedoria para demonstrar tudo o que ela está sentindo essa pessoa pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento eu vejo uma rapidez para essa evolução acontecer essa pessoa vai te trazer uma notícia um convite inesperado aonde essa pessoa deseja muito muito ter momentos com você muito ter momentos para poder concretizar os desejos de ela só que depois disso gente aqui é certo você vivenciar o relacionamento essa pessoa aqui tem muito encanto por você cada vez que vocês estão juntos com essa pessoa é uma coisa maravilhosa sabe para quem não teve nada com essa pessoa e essa pessoa está cheia de ânsia de te tocar de ter você para quem já teve essa pessoa quer repetir essa amizade não vai ficar apenas na amizade colorida não a tendência é passar para algo mais sério essa pessoa já faz planos para isso se no coração dela ela vibra isso qual o recado dos anjos para você a situação exige que você tenha fé confie em você gente se você confiar no seu potencial confiar na sua estrela o que é seu ninguém tira deixe o seu nome para participar da corrente de oração coloque o nome das pessoas que você gosta para que São Pedro abençoe você e a sua família quem acredita em São Pedro coloque amém nos comentários compartilhe esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like gratidão Enigma do Oriente e aí e aí e aí Tchau.